Quem joga a violência? Magrão, Magrão e Almirante, o que que vocês querem vir? Sorte! Almirante e Magrão, Magrão e Almirante, o que que vocês querem vir? Sorte! Aí, Magrão, o barulho é o seguinte, barulho você vê que eu faço rap e isso é drink, pra cê entender que essa é a levada, você vê em TSP e são goza, é só porrada! Uou! Que você tá levando, porque eu vi você mal bravo, mas não vi você rimando, não adianta me encarar, achar que você tá balando, porque mano, nem o beat você tá acompanhando, É, pera, 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 só que em 60 hip hop você não exala, realmente, meu mano, da puta que pariu, você não viu lá rimando, somente você ouvi, não gostei, por isso não observei, eu te vi, já falei esse cara mesmo eu matei, porque você é zoado, é cansado e é podido, Almirante sai andando, sua rima não tem sentido, minha rima tem sentido, meu mano rapá, me fala uma pessoa que gosta de apanhar, porra, você ouviu e cê não gostou, o bagulho é muito louco, o bagulho é sem caô, eu falo na primeira, mas não sou iniciante, quem que gosta de apanhar, eu apresento o Almirante, por isso mesmo agora eu vou mostrando sem caô, você ficou famoso por ficar mamando voo, aê, 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 Magrão, 3, 2, 1, 4, olha o que cê fala aí, agora eu vou responder, bagulho é doido mesmo, sua rima foi clichê, pra cê ver que eu sou do jeito do homem, eu sou fraco, com a estatura mais forte que o microfone, desculpa, sem maldade não queria cutucar, sua ferida que tô falando que os cara gosta de zoar, mas sem maldade mano, o jogo tem que ser jogado, eu falei e eu demonstrei como fica abalado, não, não fica abalado, bagulho é doido mesmo, eu sigo agora no improvisado, só pra cê entender, meu mano, não é esquisito, cê cê cria da casa, nunca se me torna o favorito, não mesmo por isso que eu de fora vim mostrar que você é da sua casa e na sua casa eu vou matar, não adianta, tem problema, por isso você já tomba, nunca ouviu falar que o profeta de Carzon não tem honra, bate palma aê família, bate palma aê senorose, bate palma aê pra essa batalha porra, é isso porra, e aí vamos a votação, vem pra cá filho, por favor, quem achou melhor as rimas e família, vou puxar a votação senorose, quem achou melhor as rimas e irmão no Almirante, faça barulho, mas bate palma, mostra o respeito, aquelas coisas, diferentemente quem achou melhor as rimas e irmão no Magrão, faça barulho, Magrão primeiro round, 1 a 0, agora Moita, já começa atacando, com meu mano Thiago, e vamos ver que merda vai dar, e levanta a porra da mão, tá ligado? Levanta a mão, levanta a mão, aí eu chegava pra vagabundo e falava assim, que caralho que já vinha a rima do Jedi? Não, aí mostrava. Hispana, 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 vai ligado. Chega é, vacilão, quero esse nome de você, sim, pode acabar. O Almirante mama vo, voce mama pai, quando ele não tá, é você quem vai, aê. Tia, mais uma rima, tu tá ligado, fica mudo, tu não manda uma tua rima, porque não tem conteúdo. O Almirante mama pai, na disciplina, e tu é diferente, nunca vai mamar uma mina. Ah, cala sua boca, que nesse momento, você tá de touca, e na rima eu chego no caminho, você é sulista, sua tia, ama meu cacetinho. Eu sou do sul, de repente. Tu papo de cacetinho, tu a rima nevela, esse é o muita treme, gulidor de mortadela. Eu sou MC, faço rima e eu componho isso, quer ganhar batalha em padaria, tá num sonho. Pode crer, e eu acordei realizando o sonho pra atender você, é isso, fica tranquilo, desenrole. Você tem mal cara de quem chupo engole. Cala a boca, só pode pá, que eu faço rima perante a disciplina. Tu tá falando da minha cara, eu jogo tua cara, tua caixa que é MC, mas na rima tu não tem rima. É pra rir ou pra chorar? Tem casgato, cê quer me mamar? Cê punha da puta! É essa a sua luta? Ah, tu só fala cagada na improvisada, tu só fala cagada na improvisada, tu só fala cagada... Ya, 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 ya. Mais três, dois, um, tempo! Qual é o moita treta, quanta disciplina, tem o moita treta, Thiago é o moita rima, tu só fala cagada na improvisada, tu é o moita treta, vou mudar teu vulgo pra MC privada. Demorou, não dá nada, não gostou? Tem bosta? Só dá descarga, tá ligado? Vai se foder, o importante é não ser um bosta igual você. Tá descarga? Não é um beat de hidril, o cocô desce e tua alma subiu. Sabe que eu te mato o dedo seus, a tua alma subiu e pediu o conselho pra Deus. Bate palma aí, família, passa a batalha aí, ensinar o nosso todo, respeito na moral, tá ligado? Um bagulho que tá doido porrinho, ele joga lá pra guau, tá ligado? Isso tá de eu, pô. Ei, família, vou puxar a votação, hein? E quem achou melhor as rimas de moita treta, faça barulho! Diferentemente, quem achou melhor as rimas de meu mano, Thiago, faça barulho! Então é o bicho bem magrão, que é mão, liberdade, expressão, direito constitucional, tá ligado? Quem achou melhor as rimas de meu mano, muita treta, levanta uma mão somente e permaneça por favor!